E bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça Ei! Sai daí! Desculpa pessoal, estou tocando os cachorros e isso me daria Pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça E você está convidado para assistir mais um episódio aqui repleto de felicidade e alegria Muito amor e carinho para vocês Pessoal, no vídeo de hoje Quer falar um pouco do dia? Um bom dia, boa tarde, boa noite Pode falar Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte Vou estar virando a câmera para estar explicando para vocês o que a gente vai fazer A gente já começou a fazer na verdade Tem um vídeo anterior que vocês assistiram aí Hoje ele está subindo para o canal Mas esse vídeo só vai depois que esse outro for Por exemplo, agora Hoje aqui é o que? Terça-feira, né? Terça-feira e está um clima, aquele clima de festa junina Clima fresquinho, frio, né? A gente está com a câmera de frio porque estamos acostumados por causa do calorão aqui, né Adriele? É, qualquer friozinho que dá nós já estamos aqui assim já Porque nós não somos acostumados A região norte, pessoal, é bem diferente da região sul Então, pessoal, esse vídeo vai ser o seguinte Com muito custo, muito trabalho, muito esforço da gente A gente está conseguindo fazer o nosso banheiro Ali, igual vocês viram no vídeo anterior, tá? Ali, esse banheiro está dando um trabalhozinho Porque a casa foi feita um pouquinho fora do nível Então está dando um trabalhozinho Mas nós estamos resolvendo essa situação E do banheiro, o que acontece? A gente estava conversando Dialogando entre nós dois Resolvemos logo já fazer o quê? A nossa cozinha, Adriele Está dormindo A nossa cozinha A nossa cozinha, ela está voando, gente A nossa cozinha E o nosso famoso fogão além Que sempre a gente faz desmancha Adriele, faz desmancha Numa época dessa vai ser bom Vai ser A gente faz a comida A comida fica quentinha da hora Isso Eu fiz o almoço hoje Porque tem que fazer mais cedo Porque a gente vai virar para a escola Aí ele deu uma saída Foi na cidade buscar um cimento, gente Aí ele deu uma demorada E a comida esfriou Esfriou Esquentar de novo E se fosse um fogão além A gente deixaria E aí mantinha quente, né? É, a gente precisava nem você acender o fogão à tarde Exatamente Pessoal, então veja só E nós vamos dar início à nossa cozinha Está dando um trabalhozinho Mas eu vou virar a câmera para explicar para vocês Aqui na roça Nós estamos aqui no nosso sítio Começamos o sítio do zero Você que perdeu todos os conteúdos que a gente fez Eu vou deixar na descrição A playlist completa Desde o começo desse sítio aqui Você que não sabe ainda Vendimos a nossa outra chaca E compremos essa daqui Maior Com água Abundância Que vocês estão vendo lá atrás E aqui nós estamos preparando a nossa moradia, né? Então nós fizemos a casa Agora nós temos que fazer uma cozinha caipira aqui Para nós fazer nosso fogãozinho a lenha Para nós criar nossas galinhas caipiras Para nós fazer nossa galinha com polenta Para nós fazer nosso quiabim E para nós comer Nossa, esses caras só pensam em comida Pessoal, então é isso aí Pessoal, vou estar virando a câmera aqui Para explicar para vocês O que está acontecendo Estou falando igual papagaio, né? Mas eu vou explicar para vocês O que está acontecendo Para vocês estarem entendidos nesse vídeo Beleza? Então vem com nós Pessoal, só para vocês entenderem Nós vamos estar fazendo essa cozinha aqui Vai vir com a metragem Nós vamos medir 4 metros De largura De largura Por 7 metros Contando com o banheiro Fora, fora, fora Vamos fazer um fogãozinho Mais ou menos nesse canto aqui Vamos ver como nós vamos fazer Por exemplo Nós vamos fazer todo de material Vocês viram no vídeo passado O vídeo da horta Adriele que eu falei Que a gente comprou o material Então o que acontece? Agora A gente já vai estar colocando Esse caibro aqui Parafusado Usando esse parafuso aqui Usando esse parafuso aqui Na verdade não é esse aqui É o outro Que é a barra mais grossa Vamos estar usando Esse parafuso O outro parafuso Mais ou menos baseado nesse daqui Eu acho que ele está ali dentro Parafusado nesse caibro aqui Porque lá em cima Vai estar recebendo A viga que vai dar Compensação Pastelha, tá? Então pessoal Veja só Varguinho você é pedreiro? Pessoal Não Eu vou dar uma dica Muito bacana aqui Virando aqui Pegando lá do banheiro Vou dar uma dica Muito bacana para você Que mora na roça Nem só você que mora na roça Você está assistindo nosso vídeo Tem gente que está no exterior Tem gente que está nos Estados Unidos Tem gente que está no nosso canal Que assiste nosso canal Adriele No Japão Tem gente no Portugal Em todo o país Graças a Deus Só que eu tenho a agradecer Primeiramente a Deus Segundo vocês Veja só Hoje na nossa vida A gente tudo tem que Aprender a fazer um pouco Construir A parte de construção Trabalhar na roça De tudo você tem que Botar um foco Para você aprender E nada melhor Que o Youtube Está aqui Para ensinar várias pessoas Hoje tem canais Tudo quanto é tipo de coisa Essa semana mesmo Eu estava com uma dúvida Num reboco de parede Eu fui lá no canal Faça sua obra Eu vou deixar linkado Pensa no canal Um cara espetacular Não estou ganhando nada Para falar sobre ele Mas é um canal Que ensina verdadeiramente Como funciona uma obra A construção do banheiro A construção de uma casa E lá da base Até o teto Então Aqui eu mesmo Vou estar fazendo Devagarzinho O que eu não sabia Eu vou no Youtube Puxar Vou no Google E lá eu aprendo Então Vamos estar fazendo Essa cozinha aqui Fora a fora Para melhorar mais Vamos fazer um fogão E vocês vão estar acompanhando Esse passo A passo Da construção Dessa cozinha Construção desse banheiro A construção de tudo aqui Porque no final do ano Nós temos uma coisa Muito maravilhosa Para explicar para vocês O que nós vamos fazer Então isso aqui Está pronto Até o final do ano Se Deus quiser Em nome de Jesus Der força e saúde Para nós Vamos estar construindo Então É isso aí que nós vamos fazer Agora nós vamos estar Colocando esses cabos Ali em cima Curando a parede Observando isso aqui Porque está fora do nível A casa E aí nós vamos tentar Colocar esse cabos Lá em cima Nós colocando esse cabos Lá em cima Aí depois vamos Colocar a sustentabilidade Né Das vigas Tudo certinho E vocês vão entendendo O passo a passo Desse canal Como funciona Beleza Então é isso aí Vamos acompanhar nós Ó pessoal Agora a gente conseguiu Com muito trabalho Deu um trabalhozinho Porque Querendo ou não Nós tínhamos cortado Isso aqui Rente a linha Essas matajuntas E estava tudo errado Tivemos que cortar Cortando tudo novamente E aí Graças a Deus Agora deu certo Agora coloquei um cabos Agora Se quiser mudar a câmera Só apertar nesse lado Embaixo E resolve complementar E aí Agora eu coloquei O parafuso aqui Lá E coloquei aqui Lá ainda falta apertar Então estou colocando Agora aqui Estou cortando Um pedaço da barra Olha aí Para reforçar pessoal Para ficar bem seguro Nossa coisinha aqui Olha aí Olha aí Mudei Mudei Aí Passando a serrinha aqui Cortando Para ficar bom Está seguro Esse trem aqui E aqui Que nós vai Fazer umas comida Caipira Magazine Nós vai indo Aqui Para ficar com vocês Olha Eu tenho uma Disco de policorte Ali Mas Deve estar dentro Da caixa de ferramenta Eu não achei ela Nem procurei direito Mas nós vamos Estar trabalhando Nessa serrinha aqui Porque é mais fácil Também Mais rápido Depende do local Ela é mais rápido Aqui Está um trabalho Quando ela está fechando Vou na serrinha Que nós Para colocar o parafuso Ela tem como colocar Aí Certinho Beleza Vamos acabar De colocar aqui Já nós volto Para vocês E mostrar Galera Olha aí Graças a Deus Conseguimos colocar Agora esse carbo Aqui em cima Onde vai dar Sustentabilidade As vigas Que vai por cima Aí Pessoal Futuramente Muita gente Vai perguntar Se dessas matajuntas Aqui A gente chama Matajuntas Aqui na roça Na nossa região Vai ser arrancada Essa daqui Vai ser colocada Beneficiada Desse modelo Aqui Todas vão ser Beneficiadinhas Igual essas daqui Desse modelo Bem lisinha Nós vamos tirar Aquelas lá Arrancar tudo fora Depois E antes de pintar A casa A gente vai Organizar isso aí Arrancar essas matajuntas Todas velhas Depois de fazer a cozinha Aqui Vamos estar arrancando elas E colocando outras Matajuntas bonitas Aí vamos estar lavando a cozinha Organizando tudo isso aqui Vamos rebocar isso aqui Passar um reboco Né Uma mão de reboco Muito bacana E no banheiro aqui Já coloquei as janelinhas Já Está tudo prontinho Já dei uma chapiscada Nesse banheiro Olha para vocês verem Do lado de cá Também já está chapiscado Depois eu vou tapar Esse buraco aqui Onde estava o andame E graças a Deus Está bem adiantado E aí Aproveitando já Vou colocar aquele caibo lá Que nós vamos puxar logo A cozinha também Beleza E nesse cantinho aqui Pessoal Vou explicar para vocês O banheiro Ele tem 3 metros Deixa eu chegar mais para cá O banheiro tem 3 metros De comprimento Aí eu vou puxar mais 1 metro aqui Para mim bater O rumo da área Bem aqui assim 1 metro Então a área vai ficar 4 por 5 E nesse cantinho Nós vamos fazer o cantinho aqui De guardar lenha A madeira Toda lenha vai ser guardada Nesse canto aqui Para quando chegar no inverno Nós ter lenha guardada Todo inverno Lenha guardada nesse cantinho Todo cantinho aqui 2 metros e pouco de altura Vai ter lenha guardada Uma pia de lenha guardadinha aqui Beleza? E é isso aí pessoal Vamos ver o que nós faz agora Para eu estar mostrando para vocês Novamente Tchau 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 Tchau